Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lígia Gelfi e hoje a gente vai falar um pouquinho do sete de ouros. Não o sete de ouros do Rider Waite Smith, a gente vai falar do sete de ouros, do sete de pentáculos, sete de moedas, do Mermaid Tarot, que é o tarot das sereias. O link para esse deck está aí na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhadinha nele. É um deck muito interessante, deixa eu mostrar o livro para vocês que está aqui perto. Ele vem com esse livrão muito lindo, acho que não dá para ver direito aí, né? Eu coloquei um close aqui e eu estou achando bem interessante o estudo desse deck, né? Vocês sabem que assim, né? Temos aí as linhas do tarot, né? Temos aí diversos decks temáticos hoje em dia e eu acho bem interessante às vezes pegar alguns detalhes que vêm em alguns decks específicos. E daí eu compartilho aqui para vocês e se você quiser estudos aprofundados que nem esse aqui, né? Coisas mais diferentes, aprofundadas, exclusivas, entre no nosso clubinho. Aqui embaixo está escrito Seja Membro. Você clica lá, é um serviço de assinatura mensal, tá? Onde você vai poder ter acesso a mais material como esse aqui. Bom, então vamos lá. O sete de ouros, né? O sete de pentáculos aqui é a versão de 100 anos do Rider Waite Smith, né? O que a gente vê? Uma figura ali que plantou alguma coisa, que investiu em alguma coisa e está ali esperando aquilo dar frutos, né? Aquilo ali dá uma devolutiva, certo? Quando a gente investe em alguma coisa, a gente quer o quê? Um resultado. Só que parece que está indo de maneira lenta. Então a figura está olhando, está observando. Será que valeu a pena? Será que vai dar certo? Então essa carta aqui, pra mim, gente, ela é uma carta positiva, sim, porque ela indica o quê? Você já fez o que você tinha que fazer, você já empenhou sua energia, seu tempo, seus recursos, seu dinheiro em uma certa coisa, um certo objetivo, um certo relacionamento. E isso depende o quê? Do tempo pra ter uma maturação, né? Está encaminhado, as coisas já estão encaminhadas e agora não depende tanto de você. Depende mais do andar das coisas, sabe? O andar natural das coisas, está vendo? A plantinha, você planta, você rega e ela vai frutificar ali quando for o tempo dela, né? Não tem como ficar acelerando o processo. Aqui a gente vê uma postura um pouco reflexiva, talvez um pouquinho aborrecida, dele pensando, será que vai? Será que não vai? Vai! A resposta é que vai. Só que o andar das coisas pode não ser tão rápido quanto você gostaria, tá? E aqui, olha que legal, esse deck aqui, né? A gente tem muito emblemático a gravidez, né? Tem aqui um casal, a moça está grávida. Temos aqui as moedinhas penduradas. Aqui é o bercinho da criança, da criança sereia, né? Que vai nascer. Lembrando que esse é um deck de sereias. Está vendo aqui que vai nascer? Tem aqui as moedinhas como aquele... Eu não lembro como é que chama esse brinquedinho aqui. Meu filho tinha também. Que a gente coloca em cima do berço. Tem uns que tocam música, né? Para a criança brincar. E a gente vê o quê? A semente, gente, já foi plantada. A criança está em processo de preparação, de formação. Na hora certa, nas 40 semanas, nos 9 meses, essa criança vai nascer. Não tem como não nascer, né? A coisa já está em andamento. Aqui, no caso, gente, indica o quê? Que vai dar tudo certo. Que as coisas vão frutificar no momento certo. Não adianta querer apressar o passo das coisas. O andar natural das coisas, tá? Então, é uma carta que fala o quê? As coisas vão se desenvolver. As coisas vão frutificar. Você vai receber a paga pelos seus esforços. Você vai receber, sim, a contrapartida ali do que você empenhou. Só espera as coisas andarem. Tenha um pouquinho mais de paciência. Tenha um pouquinho mais de... É paciência mesmo, né? Não tem o que falar. Tenha paciência para esperar as coisas darem certo, porque o que você tinha que fazer, você já fez. O significado invertido dela, né? O que pode significar isso daqui? Quando ela está invertida. Primeiro, a impaciência. A pessoa muito impaciente para esperar as coisas darem certo. Para esperar as coisas darem a devolutiva ali do que tem que dar. E também pode indicar, gente, em alguns casos, dependendo do que foi perguntado, dependendo da jogada que você fez, dependendo das cartas vizinhas, que o quê? Que às vezes você empenhou, ou você está empenhando seus esforços, seu tempo, seu dinheiro, seus sentimentos, numa coisa que pode não te dar a devolutiva que você quer. Numa coisa que pode não voltar como você espera, tá? Então, aqui é assim, de você apostar numa coisa, de você investir numa coisa que pode não dar o resultado, que pode não vir como você queria, tá? Então, ela pode indicar assim, ó, você está empenhando os seus recursos numa coisa que pode não te dar um retorno, né? Que você queria, um retorno esperado. E, né, que nem eu falei, a impaciência também é bem grande aqui neste caso. Tá bom? De qualquer forma, gente, é uma carta bem positiva. Eu gosto bastante dela. As pessoas que são mais ansiosas não vão gostar realmente de ter que esperar. Mas ela é uma carta otimista, porque ela fala assim, quando você, é... Você já fez o que você tinha que fazer. Agora é esperar as coisas frutificarem por conta própria. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse deck aqui é muito lindo. Que nem eu falei, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.